Aula de violão Agora, para você não ficar dependente da cifra eternamente, eu tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida que você compra, recebe no mesmo dia e faz o seu caderno. Tenho curso todo em vídeo, para você ver o que está lá desenhado e me ver fazendo para você repetir e fazer também. Você toca sua primeira música em 3 dias, todo em vídeo. Você compra e recebe no mesmo dia, coloca no cartão do celular para assistir sem internet, coloca no pendrive para assistir na televisão ou no computador. Isso é muito fácil. Coloca no cartão do celular para assistir sem internet, porque estando lá você assiste na internet e no pendrive você assiste na sua televisão. Aqui na descrição você compra os cursos no cartão de crédito ou boleto bancário. Vai na descrição se você quer comprar dessa forma. Se não, entre em contato pelo WhatsApp que eu vou te mandar todas as informações. Não existe idade e não existe voz que não canta. Toda voz que fala, canta. Se você mexe os dedos, você consegue aprender a tocar violão. É muito fácil, tá bom? Vai lá. Primeiro lugar, meus parabéns para todas as mulheres do Brasil. Dia das mulheres, dia de vocês. Guerreiras, né? Atalhadoras, vencedoras. Meus parabéns para vocês. Nesse vídeo eu vou tentar deixar para vocês aqui uma homenagem, né? Uma música que é uma homenagem para a mulher. Estou muito bom para cantar, mas vou ver se consigo deixar aqui de uma forma que vocês entendam muito bem essa mensagem, tá? Então eu quero parabenizar e desejar muito sucesso, muita beleza, muito charme. Muito orgulho de ser mulher. Muitas vitórias. Em todos os planos, em todos os sonhos, em tudo que vocês pôr a mão. Que a bênção esteja ali para vocês. Parabéns mesmo. Espero que vocês se inscrevam nesse canal, deixem os likes de vocês, se as pessoas quiserem comprar meu material, as pastas de música cifrada com vídeo de batida e campo harmônico. Aqui na descrição você compra os cursos no cartão de crédito e pelo meu WhatsApp você compra essas pastas e também compra os cursos. Ok? Essa música aqui é muito bonita, muito bonita mesmo. E eu quero, talvez consigo, deixar ela aqui para vocês. Em homenagem a todos vocês, no dia especial de vocês, todas as mulheres, nessa canção aqui, o título é Maravilha do Mundo. Deus fez o céu, fez o mar, e deu para a noite e a lua. Em sete dias criou, as maravilhas do mundo. Mandou o céu, mandou o mar, e deu para a noite e o mar, e deu para a noite e a lua. O paraíso fez sua morada e a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho, numa tarde aquela deusa encontrou Ela sorriu, abriu seus braços pra ele e sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem se lhe faltasse esta flor mulher? Não existia poesia, pois ela é a musa que o poeta quer Ela é a poesia divina, a obra mais prima que Deus inventou Rapaz, bonita escultura, mulher é doçura, mulher é amor Ela nasceu com a magia do encanto e de um arco-íris linda despertou E no paraíso fez sua morada e a primavera toda perfumou E o homem que estava ali sozinho, numa tarde aquela deusa encontrou Ela sorriu, abriu seus braços pra ele e sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem se lhe faltasse esta flor mulher? Não existia poesia, pois ela é a musa que o poeta quer Ela é uma coisa de vida, a obra mais prima que Deus inventou A mais bonita escultura, doce criatura, mulher é amor Então essa música é muito bem feita, uma música maravilhosa de homenagem a vocês Eu fiz o edilhado simples aqui e agora eu vou tocar ela de uma outra forma Dessa forma aqui Deus fez o edilhado simples aqui e agora eu vou tocar Deus fez o céu, fez o mar e deu pra noite e a lua Em sete dias criou as maravilhas do mundo Mandou um homem pra terra, mas tão só ele ficou Viu que faltava uma coisa, fez a mulher essa flor Ela nasceu, ela nasceu, ela nasceu com a magia do encanto E de um arco e deslita despertou E no paraíso fez sua orada E a primavera toda perifurou E o homem que estava ali sozinho Uma tarde aquela deusa encontrou Ela sorriu, abriu seus braços pra ele E sem ela nunca mais ele ficou O que seria do homem Se lhe faltasse esta folha Não existia poesia Pois ela é a musa que o poeta quer Ela é a coisa divina A obra mais prima que Deus inventou A mais bonita escultura Doce criatura, mulher, é amor Então essa música aqui É a música que eu dedico pra vocês Nesse dia especial das mulheres, tá bom? Espero que vocês gostem Essa é uma canção da dupla Leandro e Leonardo Compositor José Fernandes E essa música é dos anos 90 Quando eu ouvi essa música na época Eu gostei muito dela Naquele tempo eu aprendi ela Eu cantava, ela estava no meu repertório Daí o tempo vai passando Você vai colocando outras músicas Quando foi um dia desse Eu lembrei dessa canção de novo Coloquei no meu canal E hoje eu estou colocando como homenagem A todos vocês Valeu, muito obrigado pela inscrição Descomentário Muito obrigado por me seguir aí no Youtube E você que não é inscrito ainda Se inscreve Aqui é um canal de aula de violão De música boa De grande sucesso Estamos aí Abraço Valeu